Uma coisa foi muito legal, eu fiquei totalmente focado na sensação de desespero que eu tava sentindo. Eu pensei assim, pô, é pra pensar no agora? Eu tô preocupado, então eu vou me concentrar na preocupação. Caramba, tá batendo o desespero! Pensa na sensação do desespero, se concentra no como que seu corpo tá sentindo, cara, vai passar. E nesse momento eu estou muito concentrado em olhar pra vocês. Eu nunca me concentrei tanto em olhar pra câmera na minha vida. Os meus olhos estão começando a arder e eu vou dar foco nessa sensação de ardor. Vamos ver até onde eu consigo me focar. A dor é perfeita pra gente estar totalmente presente. Não consigo imaginar uma sensação melhor do que a dor pra não conseguir pensar em outra coisa enquanto seu olho tá ardendo como se estivesse jorrando limão nele e eu não vou piscar. Olha só como eu tô me sentindo muito presente. Eu não consigo pensar em problema tendo esse problema nos meus olhos. Meu Deus do céu, eu não consigo não piscar. Aaaaaaah!